Em uma loja de aparelho celular, foi alvo de bandidos em São Miguel do Gostoso. Atenção, porque eu já vou conversar ao vivo também com o nosso repórter Rogério Fernandes, aqui na tela da audiência da TV Ponta Negra. Alô, Rogério Fernandes, como é que aconteceu isso? Quais as informações que você tem sobre esse crime aí, meu amigo? Você, mais uma vez, Rogério. Pois não, Mário César, olha, ontem, finalzinho da tarde, começo da noite, em São Miguel do Gostoso, na cidade do turismo, no litoral norte do Rio Grande do Norte. Primeiro, o casal estaciona um carro do lado de fora, assim, para um pouquinho do centro da loja e entra na loja, esse casal entra na loja tranquilamente, como se fossem dois clientes. Aí, pergunta, questiona, de repente, vem um homem atrás, já armado, viu? Já anuncia o assalto. Aí, o cara que estava com a mulher no casal, se junta a ele para fazer o rapa, para levar muitas coisas que tem na loja. E a mulher, que é a do casal que chegou lá com ele, a princípio como cliente, termina também participando da cena. E o que ela faz? Ela ameaça as pessoas, segura uma mulher ali, olha, fica como se fosse vigiando. Teve uma funcionária, inclusive, foi agredida fisicamente por esses três bandidos, três assaltantes que entraram ontem, finalzinho da tarde, nessa loja de celulares. Levaram os celulares, ali muitos celulares, levaram, inclusive, um relógio e conseguiram se evadir no mesmo carro que chegaram. Só que primeiro entrou o casal para dar aquele, a despistada, não chamar a atenção, não chamar a atenção apenas da vendedora. Enquanto que a outra estava lá na frente, no interior da loja, mais adiante, terminou também sendo dominada, agredida. A polícia militar fez uma varredura na área e ninguém foi localizado, pelo menos até agora. São Miguel do Gostoso, ruazinha estreita, aquela rua calma, finalzinho da tarde, de repente, o casal era um casal de bandidos. E terminou levando muita coisa, viu? O prejuízo foi grande, mas o montante levado, o Mário, não foi revelado. Infelizmente, olha que estão apenas começando, quase, a autoestação. Eles aproveitaram aquela calmaria para fazer o roubo. Evidentemente que mais na estação, mais na autoestação, lá na frente, esse policiamento militar deve ser reforçado em São Miguel do Gostoso. Que ontem, o Gostoso ficou meio amargo. Mário César. Ok, obrigado, Rogério Ferdandes. É verdade, tem que reforçar a segurança nos nossos litorais, meus amigos telespectadores que acompanham o nosso programa. Olha só como é que eles entraram na loja. Quer ver? Solta aí, a imagem. Tira o apresentador do web, a produção, por gentileza. Olha aí a imagem na tela, tá vendo? O pessoal sempre chegou de carro, né, pela informação aí, o casal chegou e teve acesso, portanto, a essa loja em São Miguel do Gostoso. A imagem na tela é pra você. Tem que ter muito cuidado, muita calma também nessa hora, né, pra não reagir. Lamentavelmente aí, os empresários ficam, né, são vítimas fáceis e não podem reagir. Essa é a orientação de qualquer segurança, né, que você não pode realmente reagir. Qualquer especialista da área de segurança fala isso, orienta isso, qualquer autoridade policial. E aí, o que é que os funcionários dessa loja podiam fazer? Nada. Entrou o casal, depois entra outro assaltante, quer dizer, no total, três assaltantes que deram a geral, né, fizeram rapa, como se diz. Levaram muita coisa, causando um grande prejuízo. A imagem na tela é pra você e a gente aguarda agora a resposta da polícia da região de São Miguel do Gostoso, meus amigos telespectadores que acompanham o programa Patrulha da Cidade. Tchau. Tchau.